Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com uma pessoa especial meus amigos E aí galera, muito obrigado pelo convite Caio, vamos falar aí de Horizon Zero Dawn Eu que venho lá do Cove Infinito, também lançamos nossa análise lá e vamos trocar uma ideia aqui sobre o jogo também Exatamente meus amigos, o Horizon Zero Dawn recebemos aí do PC pela galera do Playstation do Brasil Então primeiramente, muitíssimo obrigado aí cara, e pudemos jogar aqui nas nossas poderosíssimas GeForce RTX RTX, cara, eu tenho aqui uma 2070 Super e você aí, Ari Nelson? Olha aqui a monstra, eu estou com ela fora do PC aqui porque eu coloquei uma mais fraquinha para poder fazer um teste Eu coloquei uma 1660 Super, eu tirei essa daqui e estou com ela lá também para fazer outros testes e tal E eu estou só olhando para ela toda, é muito bonita, é muito grande É muito linda essa placa, mano Essa daqui é a 2080 Super, é muito boa Exatamente cara, ambas fornecidas obviamente pela NVIDIA e a parceria aqui do que o Como Infinito e o Melua tem com a empresa Então muito obrigado NVIDIA também Antes da gente começar a falar sobre o Horizon, cara Eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se você não ativa o sino, você não recebe os vídeos Então, vamos lá Ari Nelson Primeiro cara, se esse pessoal desse canal aqui não te conhece, pelo amor de Deus O pessoal está vivendo em Barra da Pedra Fala um pouquinho aí do Como Infinito para essa galera maravilhosa A gente tem uma história bem longa já, de 7 anos Quer dizer, para alguns é pouco, para a gente é bastante E a gente tem o site, tem o canal no YouTube chamado Como Infinito também E fazemos um trabalho bem forte lá no Face, com live todo dia E o pessoal deve conhecer, claro, aqui por conta do Mortal Kombat Fizemos muitas parcerias, ainda devem vir mais aí com o Combatcast Com certeza E, pô, se você não conhece, passa a conhecer agora, cara Exatamente, vai estar todos os links aqui, cara Do Como Infinito no comentário fixado para vocês De Face, YouTube, site Para vocês conferirem lá, que os caras fazem um trabalho espetacular, mano Então, não deixem de conferir se vocês não conhecem, por favor Então, vamos lá, Inelcio Eu te passo a palavra aí, cara Para você começar falando aí As suas impressões de jogar Horizon Zero Dawn no PC, meu amigo Pois é, o jogo vem do Play, né, cara É um exclusivo, a primeira iniciativa da Playstation Para um estúdio do Playstation Porque muita gente pode se confundir Pensar que o Death Stranding foi o primeiro Mas o jogo é da Kojima Productions Em parceria com a 505 A Sony não tem Apesar da Sony ter deixado o jogo ir para o PC também Por uma vez que o Death Stranding, a marca, é da Sony O Horizon Zero Dawn é o primeiro 100% do Sony A sair da marca Playstation De um console da empresa e parar no PC O jogo lançado em 2017 A gente tem agora, três anos depois A oportunidade para quem não jogou Não tem o console e poder jogar no PC E a conversão, ela está muito boa Mas a gente tem algumas coisas para poder falar dela Durante esse vídeo aí também Exatamente, cara Assim, o meu primeiro contato, né A gente estava até conversando Enquanto a gente estava testando, eu e o Ariel Ele tinha me passado já inicialmente Alguns problemas que ele tinha encontrado Quando eu instalei o jogo aqui no PC Eu já fiquei bem atento com relação a isso, né Eu não cheguei a ver esses problemas Que o Ari Nelson tinha encontrado aí Que ele vai explicar para vocês E acho que foi basicamente, cara Um problema de otimização Que foi resolvido com drivers Que a gente pode atualizar das placas de vídeo aí Inclusive, a primeira dica Para quem vai pegar o jogo para PC Que a gente dá para vocês aqui Deixem os drivers totalmente atualizados aí Para vocês não terem nenhum tipo de problema Eu achei esse port para o PC Que é um jogo do Playstation 4 e tal Bem bacana Eu não tive problemas assim Algumas coisas que eu mostrei para o Ariel Foram coisas bem pontuais Algumas coisas de desempenho Que eu acho que são otimizações Que eles vão resolver com pets Inclusive, a gente já sabe Que tem um pet day one Para poder acontecer aí Para eles resolverem bastante Desses problemas aí E fala um pouquinho aí, Nelson Dos problemas que você teve inicialmente, cara Pois é, eu tive um erro de... Eu não sei exatamente como se chama Mas, tipo, as texturas Elas estavam estouradas Ao ponto de, às vezes, parecer Que a Eloy Ela estava envolvida Num saco de plástico, tá ligado? As árvores Elas estavam meio quebradas Faltando textura Com textura demais A água Parecia que estava Só com a parte de cima E não tinha textura do meio, tá ligado? A rocha Uma película E nada embaixo Fui conversar com o pessoal da NVIDIA Pedir uma direção Aí eles falaram Então, pô, dá uma olhada Que isso é um driver novo, né? E também tem um hotfix Para o último driver Esse hotfix é a versão 451.85 Para quem quiser fazer o update Você tem que procurar separado O seu aplicativo Não vai baixar esse hotfix Ele só vai se você precisar Baixar e instalar ele Foi pensado Foi feito para o Death Stranding Então a gente tem que pensar Em duas coisas aí Uma Um jogo novo Precisa de drivers mais recentes E o Horizon Deve ter ainda um driver Que a NVIDIA vai lançar Depois que o jogo chegar E outro O Death Stranding É a mesma engine, né? A décima engine Então Uma coisa que era para o Death Stranding Serviu para o Horizon Então eu tive problema Durante dois dias Mas a gente está testando antecipado, né? Vale lembrar que a gente está Com o jogo há uma semana Mais ou menos Depois que eu pude esse hotfix Aí beleza, cara Ainda assim Viu alguns problemas no jogo Mas nada absurdo Como foi isso Porque isso não me permitia jogar Mas depois Foi de boa É uma coisa muito bizarra, né, cara? Ela estava se unindo ao cenário A personagem, assim, sabe? A água estava muito esquisita Eu lembro que você comentou comigo também Eu tive uma certa estranheza Quando eu comecei Mas assim É porque é um jogo de 2017 O Horizon, ele é muito lindo Isso não tem como discutir Até hoje Até hoje ele é Mas Para a época que nós estamos vivendo Jogos como The Last of Us agora Que são exemplos de gráficos Que nós temos na indústria hoje, cara É uma coisa que você olha assim Para o Horizon e fala Caramba, mano Sério? Esse jogo aqui Ele é um jogo para ser jogado no PC E tal Mas a gente tem que lembrar Que é de 2017, entende? Então coisas que eu estranhei Eu fui pesquisar Os gameplays Da época do PS4 Rodando no PS4 Pro Em 4K também Os vídeos ali Aí eu reparei Não, não O jogo ele é assim mesmo São coisas do próprio jogo Que a gente não deve levar em consideração Na hora de jogar no PC Porque não é um jogo refeito para o PC É um port Então eu acho que eles fizeram muito bem o trabalho Depois que eu fiz essas pesquisas Falei, não, ah Realmente é isso Aí eu comecei a aproveitar mais o jogo ali E tal Mas o que você viu Que te deixava assim? As neblinas mesmo Você lembra no início do jogo Que eu comentei com você Que quando a gente cai lá Naquele mundo do metal Naquele buraco Aí tá ventando a luz no buraco ali, né? Aí eu falei, caramba Tá esquisito essa luz entrando aqui Aí eu vi um rato andando na água E ele não tava andando na água Ele tá andando sobre ela Assim, mal esquisito também Às vezes ela tá andando O pé parece que entra dentro do solo, né? Isso São pequenos defeitos Que alguns jogos trazem Quando ele é um jogo de mundo aberto Assassin's Creed tem bastante Porque geralmente O cuidado que os caras têm Num jogo de mundo aberto Ele é grande Mas são muitos detalhes Para se tomar cuidado E aí, nesse caso do Horizon Ele fica bem aparente Até às vezes Quando você entra numa conversa E ele muda a câmera Muitas vezes o cabelo Dá uma balançada assim Volta pro lugar É uma coisa do jogo realmente Eu acho que quem joga no PC Pode cobrar isso também Mas não é algo realmente Como você citou Não é algo de um defeito Da conversão É do jogo Tanto é que na época Ele perdeu pro Zelda Com o melhor do ano em 2017 Talvez por conta Desses pequenos probleminhas Que ele trazia Vale lembrar que esse vídeo A gente tá fazendo Pra poder falar da conversão E não do jogo em si A análise dele Foi em 2017 Todo mundo que vem Procurar sobre o Horizon Você precisa saber Que é um jogo muito bom Pra mim é um jogo nota 9 Por exemplo Com certeza, cara Muito bom mesmo E ele realmente tem esses pequenos problemas aí Mas não é nada que estraga a experiência Entendeu? Esses cortes muito bruscos Assim, cinemáticas Esse problema de cabelo Que o Ari Nelson comentou The Witcher tem muito disso Cara O The Witcher Ele é um jogo Ele é um jogo de 2015 Ele tem bastante problema Só que isso não tira o brilho Que o jogo tem Na verdade O The Witcher tem até Muito bug mesmo, né E o Horizon Ele tem muito menos Mas você tem Algumas coisinhas Que deixam essa esquisitice aí Mas então, cara Falando agora De gráficos mesmo, né Que é o poder do PC Que a galera quer ver O Horizon rodando A gente tem essa possibilidade De rodar ele em 4K Com HDR Na televisão Outros tipos de monitores A gente tem essas opções também Com os consoles Obviamente Mas no PC A gente tem essa possibilidade De manusear ali as opções E testar diversas configurações Pra deixar o jogo ainda mais bonito E rapaz Eu devo dizer Eu testei nas duas opções Eu tenho uma televisão 4K HDR aqui Que inclusive o Ari Nelson Que me ajudou a configurar esse negócio Porque eu sou muito noob E eu tenho um monitor também Que é Full HD da Acer aqui Com 144 Hz da taxa de autorização E 1 MS Eu testei nas duas configurações Falando primeiro do 4K Cara Não tem o que falar É um negócio muito lindo E eu vi pela primeira vez Beleza, Ari Nelson O HDR em funcionamento Porque eu nunca tinha mexido Até você me ensinar Como é que fazia Aí eu vendo as diferenças Trocando ali Desligando, ligando e tal Como as cores ficam mais vivas E mais reais É um negócio impressionante É verdade, cara Quando o embargo do Horizon Tiver caído Quando esse vídeo já estiver no ar Eu vou ter postado umas fotos Duas fotos comparando Até mandei pro Kai Porque os nossos celulares Eles fazem HDR As nossas telas A maior parte dos celulares Fazem HDR Dá pra você ver a diferença Da imagem E depois de brigar muito Com o Windows Eu percebi que o único aplicativo Que faz as imagens em HDR Que grava com HDR É a própria barra do Windows A própria barra do Xbox E aí eu consegui tirar Uma foto muito legal De HDR Pra ver a diferença E realmente O HDR do Horizon Até na época do Play 4 Pro Ele já saltava os olhos Ele salta ainda mais no PC Por conta da qualidade De textura que o jogo tem Porque vale lembrar Que no Play 4 Pro Ele era um 4K Mas ele não era nativo Ele tinha uma técnica Pra poder fazer chegar no 4K E diminuir do 4K Conforme precisava E aí no PC agora Você tem a opção De rodar nativamente É pesado Tem uns drops de frames Meio chatos Que eles estão dizendo Que vão arrumar Mas funciona muito bem E aí quando você liga Com o 4K Ou 1440p Que é uma resolução alta Com o HDR Cara, é realmente A razão do Horizon Zero Dawn Pra quem já jogou no Play Poder jogar no PC de novo Tá ligado? Porque tem dois tipos De público pra esse jogo Na minha opinião O cara que nunca jogou Que é PC pra sempre O Master Racer E aí tem o cara Que é do Playstation Que sei lá Quer ver como é que o jogo é Numa qualidade mais alta É, inclusive cara Eu recomendo demais Porque eu e o Aaron Nelson A gente jogou o jogo Respectivamente no Playstation Entendeu? E a gente ficou muito animado Pra poder testar ele E quando nós pegamos de fato Ali pra poder brincar Com o jogo novamente Cara, eu vou zerar esse jogo No PC Eu também Nossa, tá muito bonito cara Realmente assim Com 4K HDR ativado E tudo assim E eu tava muito curioso Pra ver o trabalho da Guerrilla Porque foram eles mesmos Que converteram o jogo E eles nunca fizeram Um jogo pra PC Óbvio Porque eram da Sony Até então E eu sinto que tem muito Do fato do Herman Aquele cara que hoje Tá à frente da Playstation Ele ter sido Uma espécie de diretor Também do Horizon Road Na época que ele tava Na Guerrilla Devem ter chegado um dia E falado Qual o jogo que a gente pode Eu quero levar um jogo Pra PC Eu quero levar qualquer jogo Do PC Aí os caras falaram Pô, mas pode É Playstation Studio Não, eu vou fazer com o jogo Que eu trabalhei então Aí escolheram o Horizon Tá ligado? Porque é um dos mais fortes Que tem Eu tava curioso Pra ver o que a Guerrilla Ia fazer nessa conversão E eles foram bem cara Tem uns probleminhas de nada E foram muito bem Sim, com certeza cara Eu gostei bastante desse porte E eu também testei Cara aqui Igual eu falei No monitor com 144 Hz A taxa de atualização E o MS Que é o tempo de resposta dele Cara É impressionante também Porque com 144 Hz Pra quem não sabe A taxa de atualização Ela faz a atualização Dos pixels do seu monitor Mais rapidamente Então você não tem Aquele sentimento Quando você tá jogando Qualquer coisa No monitor de 60 por exemplo Que fica meio agarrando Os pixels Se o personagem Quando ele tá andando Fica muito mais suave Com 144 Hz rodando Cara Eu jogando o Horizon Zero Dawn Nesse monitor Nossa ficou muito melhor ainda Porque ele é Full HD Então ele vai até 1080p Ele não fica tão pesado Igual a gente rodar em 1440 na televisão Igual a gente tava fazendo Com o HDR ligado Então ele fica ainda mais leve Vamos dizer assim E com o tempo de resposta maior Parecia até outro jogo É sutil a mudança Assim Pode ser que algumas pessoas Nem percebam Mas quando você se acostuma Eu sempre uso esse monitor aqui agora E quando eu vou pra televisão Pra poder jogar alguma coisa Eu estranho E o Horizon foi muito aparente isso Quase como quando você sai Do 30 pra 60 fps Que já é um salto incrível O Horizon Rodal no Playstation Eu não me lembro se o Playstation 4 Pro Tem 60 fps Mas no Playstation Base Que foi onde eu joguei Ele era 30 Hoje você Na verdade hoje Qualquer jogo a 30 Eu tô estranhando Porque a gente começou a jogar Muito mais no PC Graças a nossa parceria com a NVIDIA E também jogam bastante coisa No Xbox One X E aí quando eu vou Pro Playstation 4 Base Até no The Last of Us No Ghost of Tsushima Eu senti uma diferença muito grande Nessa do fps Dá uma segurada Sim E o monitor que você tá falando Ele te permite por exemplo Passar do 120 fps Se você tiver Exato A capacidade ali Do jogo e da máquina Pra poder fazer isso E uma outra coisa Que eu preciso comentar aqui Cara Que eu achei bem bacana Que tem muita gente Que joga jogos de terceira pessoa Que tão muito acostumados Acho que você também é um desses Né, Nélson De jogar com controle apenas E quando vai um jogo desses Pro PC O teclado e mouse Parece estranho Você utilizar Pra muitas pessoas O Renato mesmo Aqui do Meia Lua Ele não consegue Jogar jogo de terceira pessoa Tipo Horizon No teclado e do mouse E eu testei muito Com esses dois periféricos Aqui E olha Eu curti pra caramba Porque eu tenho um problema Gigantesco com mira Em jogos assim De primeira pessoa Jogos de terceira pessoa Que você utiliza Armas de fogo Ou no caso da Eloy Que tem arco e flecha Você precisa atirar a distância A câmera Ela não é muito precisa Né Você tem que fazer Uns toquinhos ali Pra você poder Conseguir posicionar No ponto certo A mira não é muito boa Agora no mouse Cara Eu gostei demais Do porte que eles fizeram Da adaptação Que rapaz É praticamente mirar E acertar O tiro com o mouse E você ainda tem a opção De câmera lenta Quando você tá mirando Com o Eloy Aí meu amigo Tira o certo Entendeu Essa é uma das vantagens De quando você joga no PC E tem mira Por exemplo Outro dia O Sidão Tava mostrando um aparelho Que você pode jogar Até o God of War No Playstation Usando teclado e mouse Jogos de tiro Como Uncharted Já muda muito E no PC A gente tem o costume Né Cara Essa Talvez a pegada Que mais Acabe trazendo a vantagem Né O cara que é jogador De PC Ele tem dois cenários Ou ele joga No teclado e mouse Sempre Sempre Ou ele preza Pelo conforto Em alguns casos Como é o meu caso De jogar no controle Eu prefiro muitas vezes Jogar no controle Mas FPS Eu não jogo no controle Eu jogo no teclado e mouse Mas o Horizon Rolldown Eu também testei pouco Porque eu preferi Muito mais o controle Testei pouco no teclado e mouse E eu achei também Que fizeram uma adaptação Muito boa Não somente no teclado e mouse Mas eles adaptaram Todos os controles também O que você coloca O controle do Xbox Fica com os nomes As letras do controle A gente usa aquele A440 Também ficou muito perfeito E o do Playstation Eles fizeram exatamente Como é no Playstation também Então na verdade O jogo está preparado Para qualquer um jogar Tá ligado Exatamente Então assim No frigir dos ovos Esse port do Horizon Zero Dawn Foi uma coisa muito bem vinda Para os jogadores de PC Experimentarem o game Quem não tem o console Do Playstation Igual o Eli Nelson Falou no início É só PC Master Race ali Não tem a intenção De comprar um console Se eu fosse vocês Correria atrás sim E pegaria o Horizon Zero Dawn Porque vai ser uma experiência Sensacional e com gráficos Espetaculares Para você aproveitar Tanto em 4K Na sua televisão Se ela tiver suporte Se tiver o HDR Ali também Ou então no seu monitor Que se for fodão 144Hz Ou até mais do que isso Para você aproveitar A suavidade Que o jogo vai te trazer Eu achei muito bom Show de bola demais Tem uma opção Para quem joga Em monitores ultrawides Que é uma das novidades Do jogo Que também chegou No Death Strange Deve ter relação Também com a Engine Isso eu não tenho Como testar Eu não tenho Minutor ultrawide Mas para quem jogou Death Strange Foi uma coisa muito legal Que adiciona muito Que você vê um raio Muito maior do seu lado Então o Horizon Também aceita E sim Eu acho também Que a conversão Foi muito boa Eu ainda tenho Isso foi tudo Isso foi tudo que a gente Podia falar Para vocês aqui Com relação ao Horizon Zero Dawn Para o PC Espero que vocês tenham Curtido aí Ali Nelson Antes da gente ir embora Meu amigo Fala aí novamente Todos os lugares Que o pessoal Pode encontrar o Combo Infinito Qualquer lugar Que você pesquisar Por Combo Infinito A gente vai aparecer Seja no Instagram No Twitter No Facebook Onde a gente faz lives Todos os dias Eu estou lá Sempre fazendo live O Lê também está me ajudando Em algumas lives De cooperativo Que a gente está fazendo mais Acho que a maior parte Da galera deve entender Que a gente tem foco Bastante em jogo de luta Até por conta do nome Do Combo Infinito Então pesquisem aí Combo Infinito É muito fácil Muito simples E vocês vão ver Tudo que a gente está produzindo Inclusive hoje Quando sair esse vídeo A gente vai estar fazendo Uma live Vai fazer uma live Do Street Fighter V Vai rolar um evento Bem legal Para revelar A última temporada Exatamente meus amigos Como eu disse lá no início Todos os links Vão estar aqui no comentário Fixado para vocês Conferirem lá O trabalho do Combo Infinito Por favor Entrem lá E agora comentem aí O que vocês acharam De tudo isso que a gente falou Se vocês estão animados Com essa versão Do Horizon Zero Dawn Para o PC E não se esqueçam Deixar o seu like Ajuda a gente demais Se inscrever no canal Que a gente está Nessa estrada De 50 mil inscritos E ativem o sininho Com todas as notificações Senão o YouTube Não mando vídeo para vocês A gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou Se eu dou uma olhada Vou pisqueira e direita De cada um de vocês Até mais Valeu